Fala galera! Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Confere aí! Harry Potter e a Câmara Secreta é o segundo filme da franquia Harry Potter, lançado 2002. E dois, você vai acompanhar Harry Potter na casa dos tios, os Downies. Só que ele vai receber uma visita muito inesperada. Um elfo mágico, o Dobby, vai visitar o Harry Potter dizendo para ele uma notícia. Para ele não ir na escola de magia Hogwarts. Retornar aos estudos nesse segundo ano. Porque lá ele vai correr um grave perigo. Mas o Harry Potter não está nem aí para o Dobby. Dobby faz maior confusão na casa do Harry Potter. É muito louco. Tipo, os tios do Harry Potter estão servindo um chá lá embaixo. Aniversário do primo do Harry Potter. Alguma coisa assim. Não vou ficar também te dando muito spoiler. Porque vale a pena você assistir Harry. Não lhe dá ouvidos. E retorna aos estudos em Hogwarts. Enfrentando um segundo ano recheado de aventuras e novidades. Uma delas é a contratação de um novo professor de defesa das artes das trevas. Gil DeRoy Lockhart. Que não está nem aí para dar aula. O que ele quer mesmo é fama. O seu marketing pessoal. E toda vez que ele vê Harry Potter. Ele quer abraçar e tirar foto para as câmeras. E sorrir bastante. Porém, o aviso de Dobby se confirma. E toda Hogwarts fica em desespero. Polvorosa. Porque alguns alunos são encontrados petrificados em toda a escola. E começa um caos. E vai ser uma aventura para solucionar esse mistério. Vamos contar com o Harry Potter Hermione. E sempre o seu amigo Ronnie. Autor do livro Harry Potter JK Ronnie. Roteirista Steve Kloes. Uma produção de Warner Bros. Elenco principal. Temos Daniel Hardcliffe como Harry Potter. Rupert Grimm como Ronnie. Emma Watson como Hermione. Vale muito a pena você assistir Harry Potter. Você é fã do Harry Potter? Comenta aqui embaixo no vídeo. Deixa like para que eu venha trazer Harry Potter terceiro ano muito mais rápido aqui no YouTube. Então, deixa like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta muito nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com o seu melhor amigo. Para que ele venha conhecer a magia do mundo encantado de Harry Potter. Apoie o canal. Seja membro do canal. Para que eu venha trazer mais conteúdo sobre o Harry Potter. Lá tem postagens. Também vídeos exclusivos. Só para membros. E tem várias coisas sobre o Harry Potter lá. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.